fala galera sejam bem vindos a mais um vídeo hoje estamos aqui no gta com convidado especial né que é que é de bora ou o pa galera oldinho gamers então olha estamos aqui para continuar nosso negócio de gta e embora tem um viado ligando que porra Beleza, foda-se o doutor Não vou lá Então gente, hoje nós vamos lá no Lester Porque sim E uma coisa Hoje eu vou dirigir normalmente Porque talvez o YouTube entenda isso aqui como um Eita Ai caralho Talvez o YouTube entenda isso aqui Se eu atropelar alguém Vê sangue ali Ah meu Deus do céu, sangue, não pode sangue Esse negócio é sangue Lá vem a mano e encheu o saco E o Debor está calado Ele é sim Ele está fazendo mewing Porque Ele precisa Ainda vai pegar aqui a rodovia Enquanto eu chegar lá eu volto com vocês Então gente, estou chegando aqui Bom, eu não bati o carro, tá? É Mentira, eu bati ele sim Mas o YouTube não estava vendo Então Foda-se Opa, não é aqui É deste lado E bora 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 ver Aí Chega 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 Nossa Vai, bora conversar com esse filho de uma vagabunda Deixa eu ver Olha ele ali Cadê ele? Chega Prazer 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 Eu acho que você não era muito morto Você Precisa Minha ajuda Como você sabe? Porque você veio aqui O que mais você poderia? Eu não fui um bom amigo para você, Lester Eu sei o que E você vai fazer Para mim Fazer o que eu pergunte Ou mais Eu quero dizer Eu quero algo Fazer Você precisa saber algo Então Por que não Help each other Eu tenho que fazer Some dough Então Você está em volta Em jogo Eu Eu acho Olha, Lester É o que aconteceu Eu sei que você nunca Muita minha nome Eu não sei Eu não tenho Lista Eu sei que você Eu nunca me Contrae Me As for você Você tem que Eu nunca Tivei Eu nunca Instead de Gently Decompôs Em North Yankton Você Decompôs Angrily Decompôs Em Los Santos Com A Shrink E A Wife Who Don't Love You No Yeah Yeah Well Since you put it Like that Shut up A minute I'm getting An I-Find alert That little College boy Sack of shit Phony Fuck Who Jay Norris Yes That fuck Is a lying Bastard I've read His fucking Emails He's a fucking Cheat I heard Him say That he Saved America What By outsourcing All the jobs By Selling Us Little bits Of plastic Restricted Access Shit Well now It's Payback Time You lying Turd What the hell Are you talking About You are about To get That white collar Gig that you Always dreamed of Mikey Here Take this Fashionably retro Weird for a 45 Year old man But I cannot let go Of the 1980s bag And dress yourself Up like a billionaire Math genius With low level Aspergers You better be ready For the minor glitch Of your repulsive Pseudo messianic Life Ok Lester Get out of here Call me when you're ready We are about to put the darwinism back in social darwinism And brother it is gonna be fun You fucking kidding me I'm a bank robber not a web designer So we'll go robbing soon I'll find something Just like the old days Beleza Fotos Agora daqui pra frente Não vai ter corte nenhum Então que se for do YouTube também Se eu matar alguém Problema Cadê Vamos 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 Aqui o carro Dei um pouco batido Ai Tá novinho A gente foi Bora Ó Eita Essa missão aqui É que nós estoura Nossa Essa missão aqui Tem uma parte do computador E vai ter umas mulher lá Mas eu acho que não dá nada não hein Não dá nada não hein Achamos Achamos Vou riscar Vou riscar Quer que se foda Antigamente podia Então porque hoje não pode Ah vai Vamos mostrar Vamos mostrar Vou borrar nada Bora fazer um Um quebrão aqui ó Vou dar um quebrão Aqui no que caminhão ali ó Da frente Ó o quebrão Ai Deu não Vamos por aqui mesmo Ah como eu queria que Que fosse o Franklin Que pode ser rapidinho Que habilidade ó Só dá um Ui Nossa Deu certo Deu certo Calma Calma Deu certo Calma Nossa senhora Mas que caralho Ó No meio dos carros Nossa Que pariu Deu errado Estamos chegando Estamos chegando Ó Chegamos Um cara de 50 anos Que se vestir como um Garoto de Bom Tem filminha até dentro Da loja de roupa Gigi Youthful Lost your job And the world Has moved on That's too bad I didn't lose my job Of course Got too old Got outsourced Same thing Antepressa Minha filha Now you gotta fit in With a different generation Tá aqui parando Não viu que eu quero roupa Não O que é A vestir And some cargo shorts Ai Ai Tá vendo Eu Mas vou até falar japonês Ai Vou comprar tudo aqui Mete o louco Vai com isso aqui Mesmo Nossa Que feio Cê é um louco Compre isso aqui Tu também Vai com isso aqui Pra combinar Beleza Foda-se Minha filha Já comprei Já É melhor Esses dois Saí do meu caminho Agora a minha rua Ah não Polícia Esqueci Que tinha polícia Sai da frente Eu esqueci Ah mano Que merda Eu acho que vai dar uma boa O negócio já é ali Cadê Ali na frente Não sei se é ali não É pra trás Ou é pra frente Deixa eu ver É pra frente Ali Ai Que polícia Polícia Beco 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 Oh caralho Nem sei onde é o negócio Ah não Tá que pariu Onde que é isso Ah é ali Porra É ali É ali Ah não tem que estacionar Ah não tem não Nossa Caralho Porra Atropelaram o velho nerd Por que Ai moleque Cheguei O que é isso Você viu ali Deborah Me atropelaram Com a morri Oh great PM's pushing for more functionality But we are maxed I mean if anything We have to strip features Especially if we plan on releasing A fully devised update A year later Oh my You know it's Yeah well You know you gotta do What you gotta do You know I mean We're talking beta In Q4 Maybe Q3 Look Milestones are one thing But when design Is changing its mind Seemingly overnight There's not what you can do about it You know what I'm saying My union allocated smoke bricks about up So Wait a minute Do I know you Yeah I think so I I T temp right Yeah You know You gotta do something for me Ah you gotta put it in a ticket Ah no I'd like to keep this one out of the database If you know what I'm saying Esse cara é um gayzinho né Olha o jeito que ele anda É não Um viado I'm turning consultant When we release Consulting consultants Mas já rola Nuh 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 Oh hi Oh hi Eu vou ver E ele irá Agora é a parte dos computer Das mulher dos computer Olha lá Nossa eu pulei a gaticine Que porra Ai caralho Ah Got any antivirus software? I think so Olha o toba Não tem nada aqui Tá eu toba Caralho Tô que pariu Nossa tem um aqui de Nossa não exclui isso aqui Ah mas vai se fuder né jogo Porra fica falando isso aqui Nossa peituda aqui Tira a peituda Não tem nada aqui Depois disso É apenas um trabalho de hack Vai Vai dar vai dar manhã Vai dar Nossa chora Que Ah não man Não Mike Ah não Ah não Ah não Ah não Ah não Ah não Foi 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 Deu certo Agora entra no antivirus Ixi Caralho E agora Nós Scanamos Scanamos Nossa 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 Tá depressa Tá depressa Nossa Foi Mano Foi Voltou ele. Ele voltou. Beleza. Sabote o protótipo. Bora. Vai, Michael. Nice. Bom, muito bom. Agora vamos embora. Olha a explosão do GTA Online. Caralho. Nossa. Beleza, bora. Nossa, deu uma bicuda na cara do cara. Caralho. Tá que pano. Que lapada. Beleza. Moça, abre a porta. É só ir direto. Uma desgraçada. Achei que tinha que... Ah, agora você fala, né? Eu tava aí e você não falou nada. Quer saber? Não quero meu carro mais não. Vamos trocar. Não. Beleza, bora. Ei, Michael. Hold on, hold on. Domed! Eu domed você! Lester. Que isso? Está no protótipo. Eu vou para casa para assistir o clínio. T-Bag time, meu amigo! Lester, você ouviu? Você jogou esse jogo? Sim, sim, desculpa. O telefone está roubado. E qual é o problema? Você não gosta de jogadores? Eles são todos os mesmos. Besides, você conhece eu. Eu sou um cara de filme. O clássico Vinewood. O clássico Vinewood foi 30 anos atrás. Agora é apenas super heróis, românticas comedias e remakes, nada do que me interessa. Ei, eu acredito que esse país ainda pode fazer filmes interessantes. Não há melhor maneira de definir a vida americana do que um plano de dois horas em que o héroe parece bem e defeta o mal. Ah, o que você diz, aproveita o que ontem. De qualquer forma, só liga o dispositivo depois que ele está... Nossa, cortou a ligação do nada. Não! Estou assistindo o Famer Shame! Não, não, não. Não, não, não. Anda, três. Sai daqui. Som da minha frente. Que roupa de nerdola, né? Que isso! Aí! Espera até o Jay Norris pegaram o protótipo de telefone. Então ligue para ele. Essa empresa chegou um longo prazo desde que nós começamos a iniciar na minha casa de pão de pão em East Carola. Hoje, vocês estão a ver uma nova fase. A full-on, weapons-grade, red alerta, world domination. Nós colocamos um bilhão de pessoas privadas no domínio público, e nós milhamos cada pedaço que pudemos no processo. Nós temos um dos mais jovens trabalhadores do mundo. Um período de idade de apenas 14.4 anos, isso não é apenas impressionante, é revolucionário. Pega poucos telefones para isso, não sei. Vamos ver. O futuro está meio diferente. Não, 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 não. Calma. Hello. Nossa. Acabou, meu irmão. Meu Deus. Acabou o acloplar. Acloplar. Já era o acloplar. O futuro Beleza Deixa eu ver a minha idade de hoje Nossa, bronze, nossa, que merda Nossa Caralho Grande bosta Mas então, gente É isso aí mesmo que o Debora falou Opa, não Tem que pausar aqui, né, porque senão dá uma bosta Mas então, gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Hoje eu trouxe aqui o Debora Espero que vocês tenham gostado da participação dele E tchau Falou